E aí Chegando e trabalhando Quiser moleza vai sentar na perna do negão E a galera já tá do futebol ali O Alan aí, ó Tá dobrado É 24h48 Olha aí, ó Tá só aquecendo, tá começando A gente vai tocar aquela pra mim lá de Bragança E a gente vai tocar aquela de Bragança pra ele, ó Aí eu acho que hoje não vai chover não, né? E aí? No meio do pichu No meio do pichu Tá com o subdigital Chama a maioria No meio do pichu No meio do pichu No meio do pichu No meio do pichu É nóis, é nóis, é nóis No meio do pichu 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 Tá ouvindo pra Globo aí, ó E aí, Batu? Isso aqui vai pra Globo E aí, como é que tá? É isso aí, galera Nós estamos por aqui hoje A festa do Grupo Preto Abril Aqui dos meus colegas aqui, ó E aí, Lucas? Nem pensado Como é que tá a festa aí, tá bom? Olha essa Olha essa aqui, ó Olha quem tá aqui, ó Um dos maiores viadores do Brasil aqui, ó Patro Alex E aí, Patro Alex Como é que tá a festa aí? Show de bola Um abraço pra galera de todo o Brasil aí Que tá no 3x1000 Queríamos ter a oportunidade De ter todos vocês aqui Mas ano que vem Nós vamos fretar um avião Vamos buscar todo mundo aí Brasil afora Vamos trazer pra cá, hein? Tamo junto Olha o nosso amigo Mariano aí, ó E aí, Mariano? Só de boa Só de boa? Só de boa Tá ao vivo na Globo, e aí? E aí, galera E aí, galera do Brasil Só de boa? Só de boa Só de boa Super, Geraldo O cara que solta o mais curioso do estado do Pará Tá ao vivo na Globo, e aí? Vem comigo Tamo tomando uma draft aqui, ó Tem que tomar o voto, meu filho O Masílio só tem mágica E aí, Masílio? Só tem adulto Olha esse pilantra aqui, ó Esse aqui pega muito parto Pensa no cara que pega parto Tamo junto Ei, tô falando com os caras da verdade Que o cara levou a casa Tudo que tinha dentro A única coisa que ficou lá foi o quê? Foi a mulher, o filho, o fulgão Foi verdade? Foi a mesma E uma rede, uma rede E a rede? E a rede pra embalar criança? Foi verdade, pô Quem foi esse covarde? Quem foi esse covarde? Fala aí, meu amigo Não é doido Eu tava sofrendo uma mala que me empurraram, né? Aí o cara chegou lá Lá, me leva teu guarda-roupa, tua cama Chogo de panela Que eu falei, pode levar, meu filho Telefone e tudo Pra sair a sofrer, tá bom Pode levar tudo Só deixa meu nenenzinho, minha mulher E o fulgão pra fazer amigão dele Mas tá feliz hoje? Não, hoje eu tô feliz Tá feliz Bom, hoje eu tô feliz Ainda mais perto de vocês aqui que são meus amigos Vamo, João Ó, peço, amor É o amor O senhor falou assim Eu duvido tu tocar aquela pra mim lá de Bragança E a gente vai tocar aquela de Bragança pra ele, ó Vale, vale, vale Vale, vale Eu sou Braganquinho, eu sou Braganquinho É tumbar, nós vamos dançar Eu sou Braganquinho, eu sou Braganquinho É tumbar, nós vamos dançar As 14 horas tem o futebol, viu? Segunda! Segunda! Olha aí, ó A galera toda aquecendo aí, ó Já tem o futebol top aí, ó Tão aquecendo já, ó Olha aí E ali tá rolando a festa ali no clube Beleza? Tamo junto Vou ser o juiz Já que eu não posso jogar, vou ser o juiz Só de boa Olha aí Olha os atletas aí, ó Tá todo mundo aquecendo aí, ó Tá vendo? É nóis, caralho Tá lá E a festa continua lá no clube, lá Beleza? E a bola tá rolando Tá valendo, tá valendo Ele se jogou Olha aí, ó Tá valendo, não saiu não Olha aí E o jogo continua Chuta aí, velho Chuta Olha aí É fácil apitar assim Olha aí, olha Mais um gol Mais um gol Olha aí, ó Ao vivo 5x0 pros adubadores Ao vivo aí, ó 5x0 Os adubadores aí ao vivo Olha aí, ó Quase Adubadores tá ganhando Dos pegadores Olha aí Olha o nosso time Tá 7, pô Segura o garfinho Que ele vai morrer a fogar Chaveste, o Luciano Vá, 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 vá 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 Sai de boa Bora, baixinho Bora, baixinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu ainda tenho Um fogão Pra negociar lá em casa Ainda, vó Tá todo mundo querendo Bater foto É, irmão Eu ainda tenho um fogão Lá em casa Aqui é a pega da farda Vem cá no cachoço Tá todo mundo Eu ainda tenho um fogão Lá em casa Pra negociar É por isso que ele Pega a farda E a gente A gente Olha aí Vocês que não quiseram vir pra confraternização Olha o que vocês perderam Olha aí, ó Só de boa aí, ó Olha o clube A galera tá toda lá, ó Nós estamos aqui só tomando banho Vocês não querem vir, pô Vocês perdem o melhor Meio estágio, melhor Meio estágio, melhor festa Meio baixinho Ele é do vagão Mas ele vem, sapó Eu venho, porra Eu sou do vagão de preto, cara Um abraço aí pra toda a galera De todo o Brasil Do Presa Mil, beleza? Estamos aqui, só de boa Olha a gente, ó Olha a gente, beleza A gente vai mandar um abraço aí A rapazada já presente A gente, galera de Santo Isabel Bragança Santarém Marituba Marituba Castanhal Belém Alenideva E cara Primerim E também a rapazada Dócarará Já estão aqui vocês Curzindo nosso digital A gente só tem que agradecer Essa galera Que é o presa mil Salve Amém Sacara de falar E o milho sofreu A mentira E o nome de lá E o povo falou E o milho só não me mentiu A festa de mil Você acha que eu quero O cara de alguém que sofreu Sacara o seu bem de amor Olha, três salve Não faz seu turno Depois não chora Não? A gente, é interessante O vendors Eu ouvi Mais alguma coisa? Que você nunca sobe, que você nunca sobe Que você nunca sobe, que você nunca sobe Que você nunca sobe, que você nunca sobe Que você nunca sobe, que Deus me ilumine, felicidade e muitos anos de vida Muitos anos de vida Para você, nossa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É isso aí galera Olha, pela bola, a gente só sabe o nome do Wilson Muitos anos de vida Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. todo o Brasil, beleza? Então, sinta-se abraçado aí pelo Preza Mil, que nós estamos aqui representando a todos vocês. E essa aqui é uma das confraternizações que a gente conseguiu fazer pra reunir os amigos aí. Tá bom? Tá todos representados aqui. E todos os estados do Brasil tem muito que a gente não conseguiu anotar aqui, que é muito grande o grupo. Mas sintam-se à vontade. Vocês fazem parte dessa família. A galera de todo o estado do Pará, que não conseguiu estar presente aqui. Mas sintam-se à vontade. Especialmente aqui, de novo, só reforçando aqui, que fizeram o esforço de estar com a nossa festa, aqui na nossa festa. Galera de Santo Isabel do Pará. Galera de Tragança. É isso aí. Nossos amigos de Santarém, de Manituba, Castanhão, Santo Isabel, Igarapé Mirim, Igarapé Mirim, Igarapé Mirim, Igarapé Mirim, Sinta-se à vontade. Nosso amigo do Acará, que estiveram aqui. Também tem amigo de Concorda, que chegando agora aí. Apoca. Agora a pouco. Beleza? É isso aí. E a festa continua. Ano que vem, teremos mais top. Beleza? Galera de Prébios aqui também. Presente aqui, todo aí dentro do Paranjão. Vamos, João. A festa continua. Vamos, João. Galera de Prébios aqui também. É o super... Vamos começar aqui a nossa caminheira aqui. Vamos, João. 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 Que tem o seu valor, a gente não tem besteira Nós chama na pressão, se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão, bem-vindo Fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Aumenta, vai, vai A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior É foda, bora tomar uma Que pra curtir não tem hora A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior É foda, bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Chama, chama Paredão do tomate Paredão do peão Bora, tô teimoso Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor Tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Falou que a mochila não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Solta o vozeirão, minha rapazada, que eu quero vir! Solta o vozeirão, minha rapazada, que eu quero vir! Deixa de ser vião, meu irmão, meu violão Não deixa não Larga o meu chapéu pra usar gelo Não deixa não Aí daqui a pouquinho vai ser concurso e duas Eu posso falar Não deixa de ser raqueiro ou me corrompe Não deixa não Não deixa não Abriu o meu chapéu